Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Ciro Sanches de Borde e desde 1989, por graça de Deus, eu estudo escatologia. Neste vídeo, eu quero apresentar sete dicas para entender escatologia. Eu percebo que muitas pessoas ainda têm dificuldade com essa matéria, muitos sequer conseguem entender o que é escatologia. Então, este vídeo, juntamente com vários outros que eu tenho apresentado aqui no meu canal, creio que auxiliarão aquelas pessoas que desejam, de fato, aprender e apreender o estudo escatológico. Então, vamos direto às dicas para ganharmos tempo. A primeira dica que eu quero apresentar aqui neste rápido, neste curto vídeo que eu quero aqui apresentar-lhes é não seja um agnóstico escatológico. Lamentavelmente, eu tenho visto muitas pessoas que estão se tornando agnósticas no campo da escatologia. O que é o agnóstico escatológico? Aquela pessoa que diz que há tantas divergências e tantos pontos de vista que a pessoa diz é impossível chegar a um entendimento correto sobre a escatologia. Então, eu não quero estudar escatologia, vou deixar de lado. Então, a pessoa se torna uma agnóstica no campo da escatologia. O que é um grande equívoco e até um grande engano, porque em todas as doutrinas nós temos divergências. Claro que a Bíblia é a dona da verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas existem escolas diferentes e é importante que nós tenhamos uma posição. Eu até aconselho aqueles que são da minha igreja, da mesma igreja que eu, que é a Assembleia de Deus, que sejam fiéis à sua posição, porque a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé. Essa declaração de fé não é nova, como muita gente pensa, de 2017. Não. Desde 1916, nós temos uma declaração de verdades fundamentais e ela tem ali já definida a nossa linha escatológica. A nossa linha escatológica, que é futurista, ela é pré-milenarista e é pré-tribulacionista. Em linhas gerais, ela é dispensacionalista clássica. Então, esta é a nossa posição, que inclusive está na nossa declaração de fé. Então, a primeira dica, não seja um agnóstico escatológico. Tenha uma posição. Talvez você diga, não, tem alguns pontos nessa posição que ainda me deixam em dúvida. Isso é normal. Eu estudo a escatologia há mais de 30 anos e eu ainda tenho dúvidas. Mas, cada vez mais, eu tenho convicção de que a posição que eu defendo, por isso que eu defendo, assim, com energia, muitas vezes, com bastante convicção, e alguém até me critica por isso, é, existem muitas posições, por que você defende isso? Não, eu defendo a minha posição. Eu defendo porque eu creio que ela honra as Escrituras. Respeito quem pensa diferente, respeito as outras tradições, mas eu defendo a posição, repito, futurista, pré-milenarista, pré-tribulacionista, ou seja, dispensacionalismo clássico. Claro que, hoje em dia, muitos estão enveredando pelo caminho do dispensacionalismo revisado, que não tem tanta diferença, assim, para dizer a verdade, em relação ao clássico. Eu até diria que dispensacionalismo clássico e revisado estão dentro do mesmo bojo, que é o dispensacionalismo que poderíamos chamar de tradicional. Mas eu mantenho a posição clássica porque eu vejo essa posição, a posição que começou com John Nelson Darby e tal, passando por C.A. Scofield e outros, os teólogos pentecostais, de maneira geral, eu creio que essa posição é a que é mais fiel com aquilo que está, de acordo com aquilo que está na Palavra de Deus. Então, uma primeira dica, não seja um agnóstico escatológico, é possível ter uma posição. Segunda dica, não considere hereges quem abraça outra posição escatológica. Esse é um grande erro também, das pessoas acharem que quem é pós-tribulacionista, ou meso-tribulacionista, é um herege. Aliás, acontece muito mais no caminho inverso, né? São os pós-tribulacionistas que nos chamam de hereges. Ah, você é pré-tribulacionista, e zombam, e debocham. Cuidado com isso, meu irmão, porque pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, a rigor, são posicionamentos doutrinários de ordem secundária. Heresia é quando você é contrário àquilo que toda cristandade esposa, que é o que está nos credos. Por exemplo, nenhum cristão que se preza nega que Jesus voltará. Todos nós cremos na segunda vinda. Agora, nós divergimos com respeito ao arrebatamento, se ele é antes, no meio ou depois do período tribulacional, não é? Nós divergimos também com respeito ao milênio, tem os amilenaristas, os pós-milenaristas, os pré-milenaristas. São divergências aí que são secundárias. Nós podemos conviver com tudo isso sem a necessidade de chamar nossos irmãos de hereges. Então, eu, inclusive, eu tenho apagado muitos comentários aqui, sumariamente, eu nem dou atenção, quando a pessoa já vem com agressões e dizendo essa heresia. Ou seja, a pessoa não tomou tempo para estudar, aliás, nem sabe o que é heresia. Não podemos banalizar a palavra heresia, não é? Dessa maneira. A heresia é quando você se posiciona de uma maneira contrária ou nega aquilo que está nos credos, aquilo que é defendido pela cristandade de maneira geral. Por exemplo, a doutrina da trindade. Quem nega a doutrina da trindade, claro, está abraçando a heresia. Por isso que nós falamos aqui com energia contra a unicidade, que é contrária à triunidade de Deus. Agora, a pessoa crer de maneira diferente no que tange a doutrinas secundárias, não a torna uma herege. Então, essa é uma dica importante. Não considere herege aquele que abraça uma escola diferente. Uma terceira dica importante para você que quer aprender, quer entender, quer estudar e ter proveito no estudo escatológico, procure ter um conhecimento organizado. Organizado. Hoje em dia tem pessoas aí que têm um conhecimento solto e tal, e não conseguem harmonizar o seu pensamento, não conseguem organizar as suas ideias. E em escatologia, se você não conseguir organizar minimamente, concatenar, amarrar aquilo que você tem aprendido, você não vai entender de fato o que é o estudo, o plano escatológico. Então, procure ter um conhecimento organizado. Até o fim desse vídeo eu vou te explicar como que você pode organizar seu conhecimento. Mas já fica essa dica. Procure ter um conhecimento organizado. Hoje em dia tem pessoas que vêm até criticar, mas não têm conhecimento para criticar. Para você criticar, primeiro você tem que entender. Tem pessoas que assistem vídeos aí, filmetes aí, criticando o pré-tribulacionismo, John Nelson Darby, e já vêm aqui chamando de heresia, criticando. Primeiro você tem que entender, conhecer, saber quem foi John Nelson Darby, um grande teólogo, não foi qualquer pessoa, como alguém sugere por aí, aliancistas desonestos acabam sugerindo, mas o aliancista que se preza sabe que John Nelson Darby pode ter tido uma posição diferente da sua, mas você sabe que ele foi um importante teólogo do século XIX, John Nelson Darby. Então veja, para criticar você tem que ter base, você tem que ter conhecimento, tem que saber minimamente aquilo que você está criticando. Então é preciso para isso ter um conhecimento organizado. Ainda que você não concorde comigo, mas é preciso entender. Muita gente, por exemplo, critica o termo secreto. Ah, você crê no arrebatamento secreto, mas a pessoa sequer entendeu o que significa secreto dentro da posição pré-tribulacionista. Procure entender o significado, o sentido de secreto para você poder criticar. Se você não sabe o que é secreto, não adianta você querer ridicularizar. Eu tenho explicado em vários vídeos o que significa arrebatamento secreto. Uma quarta dica. Aprenda a passar do fácil para o difícil. Muita gente não quer fazer isso. A pessoa já quer saber o mais difícil. Mas não se esqueça, não é por acaso que em teologia sistemática nós estudamos escatologia por último. Por que escatologia é objeto de estudo na parte final da teologia sistemática? Porque nós temos que ter um bom conhecimento de todas as outras matérias para poder entender escatologia, porque tudo vai desembocar lá. Agora, não adianta você querer ser um especialista de escatologia sem tomar tempo com essa... sem tomar tempo com a teologia sistemática. Estude. Tem que aprender bem o que é a teologia ou a teontologia, né? A teologia propriamente dita ou teontologia. Tem que saber tudo o que está aí em várias teologias sistemáticas. Estude, né? Sobre a cristologia, sobre a ramarteologia, doutrina do pecado, sobre também a pneumatologia, a anguilologia, a eclesiologia. E aí você estudando tudo isso, você vai ter um grande embasamento para você entender a escatologia. Então, aprenda a passar do fácil para o difícil. Uma quinta dica importante, não analise ou interprete versículos de modo isolado. É muito comum ver isso. As pessoas pegam um versículo ou uma passagem isolada e já querem dizer que sabem escatologia. Não adianta você vir querer explicar, segundo a... ao Cessononicense, por exemplo, 1, 7 a 10, né? Aquela passagem que diz que Deus vai fazer tudo naquele dia. E aí a pessoa tenta com essa passagem destruir todo o posicionamento escatológico exposados pelos pré-tribulacionistas. Não, meu irmão. A Bíblia explica a própria Bíblia. Em escatologia, você vai encontrar passagens que apresentam o assunto de uma maneira geral e outros que vão pormenorizando esse assunto que é apresentado de maneira geral. você vai ver como estudando a doutrina você passa do geral para o específico. Então eu já fiz até um vídeo explicando isso aqui, aquele vídeo que eu até faço um grassejo dizendo que muita gente pensa que, segundo a Cessononicense, 1, 7 a 10, é a criptonita dos pré-tribulacionistas. Mas eu mostrei que aquilo ali apresenta assuntos gerais escatológicos que são desdobrados, pormenorizados em outras passagens, porque uma doutrina não se baseia em um único texto, em uma única passagem. Você tem que harmonizar, concatenar. É como se fosse um grande quebra-cabeças que você tem que encaixar as peças. Aliás, o plano escatológico é um grande quebra-cabeças e Deus fez um recorte e nos entregou apenas esse recorte e nós temos que saber montar as peças. Não adianta querer trazer peças de fora nem querer colocar peças de um lugar em outro lugar. Não. As peças têm que se encaixar perfeitamente. Então, tem que tomar cuidado. Você não pode analisar versículos isoladamente. Uma sexta dica, respeite os especialistas. Eu vejo muito jovem hoje em dia que está estudando há pouco tempo com todo o respeito. vem querer dar carteirada, né? Olha, eu não estou dizendo que eu sou um grande especialista, mas eu estudo o assunto há mais de 30 anos. Então, aí eu vejo pela foto pelo menos que você expõe que você é muito novo. Aí você chega e fala assim, você precisa aprender a fazer isso. Veja, é preciso também ter esse cuidado de respeitar quem se dedica ao assunto. Eu posso discordar de determinados teólogos, mas de maneira nenhuma eu vou chegar lá e querer confrontar. Eu respeito até quem são aqueles que são de outras escolas, os amilenaristas e tal. Eu respeito. Eles não vão, claro, abrir mão da posição deles que eles já defendem há muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprender com eles. Eu vou ler, eu vou ouvir o que eles falam para poder entender e exposar, explicar melhor ainda a minha posição. Então, se você quer aprender, respeite os especialistas. No campo do pré-milenarismo, do pré-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, você tem pessoas que estão estudando aí há muitos anos, algumas que já até partiram para a eternidade e deixaram um grande legado. Eu cito sempre aqui o mestre Antônio Gilberto, eu cito Stanley Horton, que foram dois grandes especialistas, são até hoje, a obra deles está aí, dois grandes especialistas na área da escatologia e eu, claro, procuro aprender com eles. Uma última dica, faça, essa é para ajudar, talvez nenhuma dica tenha sido eficaz, seja, tenha sido talvez útil para você, você diga, tudo isso aí, como que eu vou fazer? Isso aí, para mim, é muito subjetivo. então essa última dica é muito importante, faça um bom curso de escatologia e eu quero aproveitar aqui para te apresentar um curso que acabou de ser lançado pelo CETADB, aqui está o canal, o site para você acessar e ter acesso a esse curso, é o curso Perguntas Escatológicas, por graça de Deus, este livro é de minha autoria, o livro do curso, mas é um curso que você vai fazer e você, aqui modéstia à parte, vai passar do fácil para o difícil. Você que não conhece escatologia, tem uma grande oportunidade de fazer este curso, entre no site que está aqui embaixo, né, www.cetadb.com.br, você vai ver lá que já tem um campo para você colocar as informações, saber como fazer o curso exatamente e você poderá fazer esse curso que é importante, são 101 respostas, é um curso em que você obtém 101 respostas sobre a doutrina das últimas coisas, então aí está Perguntas Escatológicas, o livro, repito, é de minha modesta autoria e eu estudo escatologia, inclusive com base erudita, há mais de 30 anos, comecei muito novo, estudando, tendo como mentores não somente o mestre Antônio Gilberto, mas também Eurico Bergstein, Severino Pedro da Silva, Valdir Nunes Bícego e claro, continuei estudando e hoje, por graça de Deus, penso que, e reitero que sempre tenho falado, sei pouco, mas aprendi certo, amém? Então fique aí com essas sete dicas para entender escatologia, não tenha medo, continue estudando, aqui no meu canal nós temos uma playlist chamada Arrebatamento da Igreja, lá estão os vídeos mais recentes e tem outra playlist escatologia em que você tem mais vídeos tratando dessa mesma temática escatologia, faça o curso Perguntas Escatológicas, visite também o site do CETADB e ali você vai ver como você pode se aprofundar nesta matéria tão importante. Que Deus abençoe a todos, tem sido um prazer aqui sempre estar com vocês no meu canal. Curta este vídeo, compartilhe, você que ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para receber as nossas notificações porque toda semana nós estamos aqui apresentando vídeos, muitas vezes mais de um vídeo por semana, mas pelo menos o nosso compromisso é colocar aqui um vídeo por semana. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor! e a paz do Senhor! Tchau!